Eu tô aqui muito bem acompanhada com o Iuripita, pena que o motivo, a notícia... Não é dos melhores. É zero animador, na verdade, né? Gente, a informação de papel passado oficial, o próprio Ministério da Educação mostrando o tamanho do tombo, o declínio da qualidade da educação no Brasil durante a pandemia, houve uma queda brusca na alfabetização que se tornou o elemento avaliado pelo MEC, né, Iuripita, mais impactado pela pandemia. Com maior queda, exatamente, Dani. É isso que a gente vai mostrar aqui e detalhar bem todas as peculiaridades dessa edição do IDEB, que é o principal indicador para avaliar a educação no país, tanto da rede pública quanto da rede privada. A gente vai mostrar a nossa primeira tela aqui, Dani, que é esse gráfico que mostra a medição do impacto justamente na alfabetização. Segundo ano do ensino fundamental, para a gente que é um pouquinho mais velho, eu mais velho que a Dani, para ela não ficar brava comigo. Muito mais velho do que eu, claro. O segundo ano do ensino fundamental é equivalente ao antigo primeiro ano do primário, né? Quando o ensino fundamental era de primeira ou oitava série, o segundo ano atual é equivalente àquele antigo primeiro ano. Que é basicamente quando a criança está aprendendo a juntar sílabas e formar pequenas, formar palavras, né? Ler as palavras, né? Vamos lá. E aí o índice teve, foi o índice que teve a maior queda, esse registrado aqui pelo INEP. E aí, o que significa isso pela amostra que foi feita nessa edição do INEP, do IDEB? 4 em cada 10 crianças que fizeram a prova, que se chama SAEB, não conseguem ler uma palavra sequer. Isso é terrível. É um índice que, esse índice que praticamente dobrou em comparação com 2019. A prova foi feita no fim de 2021. 4 em cada 10. Quase 40% das crianças têm dificuldades e não conseguem ler uma palavra sequer. E o índice de crianças que estão plenamente alfabetizadas no nível mais alto, ou pelo menos nos níveis mais altos, também sofreu uma redução bastante forte. E esse é unânime entre os especialistas em educação. Recebi notas do Todos pela Educação, da Priscila Cruz, Fundação Lema, Instituto Natura, da ABC e de outras organizações que atuam com a educação, que esse é um dado preocupante. Por quê? Tem a consequência imediata, agora o diagnóstico feito agora, dessa dificuldade. E era esperado que as crianças mais novas, com as escolas fechadas, teriam maior dificuldade justamente nessa fase de aprendizado da alfabetização. Só que isso tem uma consequência, fica um rabo para as próximas gerações, que aumenta a responsabilidade, embora não seja a área de governadores, os estados atendem pelo ensino médio, mas tem que prestar atenção nisso e ajudar as prefeituras, que elas sim são responsáveis pelos anos de educação fundamental. Que a gente falou também de outra sequela importante para entender os resultados do IDEB deste ano e o quanto tem que se ter muito cuidado na comparação com a série histórica e entre os estados. Por quê? Aconteceu uma questão também diretamente ligada à pandemia, que é o que se chama de taxa de aprovação. O quanto afetou a taxa de aprovação e essas cores no mapa do país ajudam a gente a entender bem, Dani. Deixa eu trazer aqui, olha. Tem uma escala, né? Exato. Quando tiver em laranja ou vermelho quase vivo, está aí na sua tela, olha. Até 85% de aprovação. 85% a 90%, um laranja mais claro. Amarelo bem vivo, 90% a 95%. Azul clarinho, 95% a 99%. Onde tiver em verde é que a aprovação foi de 99% a 100%. Olha o que aconteceu no Brasil. Porque aí você pensa, nossa, todo mundo passou de ano. Pois é, parece que é legal isso, só que não. Essa é a questão. Quando veio a pandemia e as escolas tiveram que se fechar em 2020, houve, e isso foi uma determinação, não existe nada ilegal nem incorreto de ter sido feito. É só um diagnóstico muito claro que já era também esperado e que fica muito evidente por esses mapas. Em 2020 houve uma massificação ali da aprovação. O problema é que em 2021 ainda não está plenamente resolvido. Isso a gente está falando dos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Eu já vou passar as duas próximas telas, Dani, que fica mais ou menos parecido, mas vai mudando um pouquinho. Mesma coisa nos anos finais do fundamental, do quinto ou nono ano, também a gente vê 2020 com esse predomínio do verde e agora 2021 já dando uma volta à normalidade, entre aspas, e aí passando para o ensino médio isso fica mais evidente. Como são os alunos mais velhos, aí a gente já volta para aquela realidade. E aqui tem um agravante, porque no ensino médio já começa a ser aquela idade de evasão escolar, ou seja, de muito jovem tendo que trabalhar e sair da escola. Você tem esse dado, a evasão escolar no ensino médio. Eu não peguei aqui, depois a gente te passa, a gente procura no Google. Eu pego aqui para você, porque o Yuri assistiu a apresentação inteira, foram quantas horas, Yuri? Foi bastante, começou cedo ali, foi mais ou menos duas horas ali de apresentação e isso o próprio Ministério da Educação reconhece que tudo isso era esperado e por isso uma série de cuidados. Então, por exemplo, na complementação do Fundeb, aquele fundo do governo federal que vai para estados e municípios conforme o desempenho, vai levar em conta os dados de 2019 e não de 2021, porque os dados de 2021 têm essa distorção tão forte provocada pela pandemia. Isso invalida o diagnóstico para desenho de políticas públicas? Não. Como diagnóstico, mostra o tamanho do desafio que a pandemia impõe à educação no Brasil, seja pública, seja privada. Porque esse impacto, embora seja muito heterogêneo, muito diverso a depender da capacidade das redes, pública, privada e do Estado, mas o fato é que isso impõe um desafio muito forte de recuperar o conteúdo que não foi aplicado devidamente durante a pandemia, especialmente no ano de 2020, mas também no ano de 2021 e o que fazer daqui em diante. Tem uns aspectos que, por exemplo, o presidente do Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, Vitor de Ângelo, que participou da entrevista coletiva, da apresentação hoje, ele é responsável pela educação no Espírito Santo. Ele apontou isso. Alguns estados voltaram para as aulas presenciais mais cedo do que outros estados. E, de novo, cada estado tem a sua realidade. Não é um julgamento quem está certo e quem está errado. Só que o que isso provocou? Aqueles que voltaram mais cedo acabaram tendo uma taxa de aprovação menor, porque começaram a retomar as suas atividades com mais normalidade antes da hora. Então, no fim das contas, quem voltou antes para tentar priorizar o conteúdo acabou sendo prejudicado nessa questão da aprovação, do rendimento. Porque o IDEB, que é esse índice, ele é calculado tanto pelo conteúdo e pela taxa de aprovação, pelo rendimento. E daí esse cuidado que todos os especialistas estão apontando para fazer essa leitura dos dados. O que é fato, a pandemia foi muito, muito pesada para a educação no Brasil, seja pública, seja privada. E o desafio... Já não era fácil cuidar da educação no Brasil. Ficou ainda mais difícil para quem for eleito em 2022. E aí, muito atento a isso. Dado do IBGE, de abril desse ano, um aumento de 171% da evasão escolar durante a pandemia. Meu parceiro, muito obrigada. Vamos acompanhando tudo isso.